Dicas preventivas para o seu roedor ou lago morfo Dica número 1, invista em brinquedinhos de madeira Dica número 2, pese o seu bichinho diariamente Dica número 3, a água sempre filtrada ou previamente fervida, de preferência em potinhos de cerâmica, não os de plástico Dica número 4, a escovação tem que ser diária, ela é uma medida preventiva para os porquinhos e coelhos Dica número 5, o potinho de ração tem que ser de cerâmica e lavado diariamente E você nunca deve encher o potinho até a boca, mas sim pesá-lo de acordo com a recomendação médica veterinária numa balancinha de precisão Dica número 6, o feno deve ser fornecido em grande quantidade diariamente Dica bônus para os porquinhos da Índia, eles precisam de suplementação de vitamina C diariamente Dica número 6, o feno deve ser de cerâmica e lavado diariamente Dica número 6, o feno deve ser de cerâmica e lavado diariamente